Esse aqui talvez seja um dos melhores riffs do rock, do heavy metal brasileiro, da música Eu Quero Ver o Oco, do Raimundos, está aqui o Iago Martins junto com o Rodolfo Abrantes, que era da banda, na época que essa música foi composta. E ontem morreu o baixista Caniço, aos seus 57 anos de idade, de um acidente. E no vídeo de hoje, que eu vou tentar não falar nenhum palavrão, eu vou falar a respeito de Raimundos, vou falar a respeito da morte do baixista, o Caniço, vou falar a respeito do Rodolfo Abrantes, que se converteu ao cristianismo, vou falar a respeito do Digão, que hoje é vocalista e guitarrista do Raimundos, e que foi taxado de fascista porque declarou o seu voto a Jair Bolsonaro. Então eu quero falar a respeito dessas coisas. Por favor, verifique agora a sua inscrição no canal, gostinho, assininho, que isso é muito importante. E ontem chegou a notícia. O músico José Henrique Campos Pereira, mais conhecido como Caniço, baixista dos Raimundos, Raimundos, uma das grandes bandas do rock brasileiro, foi uma das maiores bandas do rock brasileiro que chegou ao mainstream, o Raimundos. E o interessante é que cantando em português, diferente de outras bandas, como Angra, como Sepultura, cantando em português e misturando heavy metal a ritmos nordestinos. Naquela época tinha o Raimundos, tinha uma banda chamada Jumenta Parida, que era muito boa também. Mas não sei se ainda existe o Jumenta Parida até hoje. Estou desatualizado. Era Jumenta Parida mesmo, não? Sim. Certo? Então aqui, ó. Morreu aos 57 anos de idade, na manhã dessa segunda-feira, dia 13. A informação foi confirmada, a reportagem pelo empresário do grupo, Denis Porto. A página do baixista na rede social diz que Caniço morreu às 11 horas e 30 minutos, logo depois de outra postagem, dizendo que ele havia sofrido uma queda decorrente de um desmaio, e por isso estava a caminho do hospital. A causa da morte não foi divulgada. Então, assim, é muito triste, né? Porque morre muito novo, 57 anos de idade, é muito novo ainda, né? E um desmaio, seguido aí, não sei, cara, de uma queda. Não se sabe ainda, a família não divulgou. Então está aqui uma breve história dos Raimundos, que eu vou ler junto com vocês, para entender o que essa banda foi, tá? Nascido em São Paulo, Caniço foi criado entre a capital paulista, o Rio de Janeiro e Brasília, onde morou parte da sua vida. Ele começou a tocar ainda criança na capital federal com o violão da irmã. Por ser um pouco mais velho que os outros integrantes dos Raimundos, o baixista acompanhou o surgimento da cena do rock em Brasília nos anos 80, que teve Legião Urbana, Pleb Hood, Capital Inicial. Então essa bagagem musical que o Caniço tinha foi muito importante para o Raimundos, entendeu? Porque era uma molecada muito grande, não sabia muito o que fazer, e ele tinha uma bagagem que os outros músicos não tinham, e participou dessa cena aí também, né? O músico que já trabalhou como corretor de imóveis e vendedor de carros era Holdi antes de ter uma carreira musical. Ou seja, tem que penar, meu irmão, se o cara quer ser... Eu lavava banheiro, falei para vocês, então eu esfregava o chão do banheiro em Roterdã para poder fazer o curso da faculdade, do conservatório de Roterdã, à tarde e à noite, tocava Roberto Carlos nos barzinhos. O cara tem que malhar, meu irmão, porque é muito difícil, tá? Um dos motivos que fizeram Caniço querer ter uma banda foi conquistar a mulher com quem depois casou e teve quatro filhos, Adriana Vilhena, tá? Aí eles comporam aquela música lá, a mulher de fases. Comporam ou compuseram? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Eu não quero me chibatar de novo. Então está aqui, claramente. Eles ainda não comporam ou compuseram o samba deste ano? A resposta é, eles ainda não compuseram o samba deste ano. O verbo compor é derivado do verbo pôr. Muito bem? Então essa daí eu já não vou me chibatar. Mas por causa da história de vida deles, eles compuseram, então, essa música, Mulher de Fases, tá? Eles gravaram a fita demo com suas primeiras composições. Porque naquela época era isso. Você comia o pão que o diabo amassou, juntava todo o dinheiro que você tinha, que você não tinha para gravar uma fita demo. Tentava mandar para as gravadoras, para elas tentarem te financiar de alguma forma. Hoje em dia é diferente. Você com uma caixinha dessas daqui, essa daqui é uma SSL 2+, né? Da Solid State Logic. Você já tem um estúdio completo para gravar com muito mais qualidade do que o que você faria na década de 80 e 90. Fazer a sua fita demo, ou as suas próprias produções valendo mesmo, tá? O Fábio Lima, para gravar coisas incríveis, não usa muito mais do que isso daqui, não. E hoje você não tem mais que ir lá de prato para uma gravadora tentar te alavancar. Você vai tentar você mesmo fazer no YouTube, porque hoje a época é completamente diferente. Esse material, essa fita demo que o Raimundos gravou, ela chegou até o João Gordo, que é líder do Rato dos Porões. Quem é que não lembra dele lá com o Dado Labela, foi lá da MTV e tudo mais. E depois com o produtor musical Carlos Eduardo Miranda. Vocês lembram também do Eduardo Miranda nesses reality shows de artistas, né? Que passou a trabalhar os integrantes dos Titãs na criação de um selo voltado a novos artistas, um selo chamado Banguela, braço da Warner, comandado por Miranda. E ele apostou nos Raimundos. Então nessa época você precisava de alguém para apostar em você, mas não tem jeito. Puxado por músicas como Puteiro em João Pessoa, o cara vai falar, ah, Puteiro em João Pessoa, sim. É uma música, cara, que mistura os ritmos nordestinos com heavy metal e conta a experiência que o cara teve na vida dele, que é uma experiência de abuso, inclusive. Mas isso aqui é putaria, é a mesma coisa que funk. Vai te lascar, meu irmão. Vai estudar analfabeto funcional antes de falar besteira, tá? Selim, ou o nome da outra música, e Negra Jurema. Se fosse no dia de hoje, só o título de música dessa já iriam ser cancelados. Os Raimundos ficaram conhecidos pela sonoridade roqueira pesada. Mas quem é que escreve uma merda dessas, meu irmão? De punk e rar de core, misturada com elementos de música brasileira, especial forró e letras cheias de sacanagem e debocha. Ah, vai se danar. É principalmente o ódio contra o sistema. Certo? O heavy metal, em especial, tem a sua característica basilar, o ódio pelo sistema. Qualquer sistema. Nos últimos anos, Caniço passou a se posicionar politicamente nas redes sociais, para defender os Raimundos de ataques por causa de opiniões do vocalista de Gão, mais alinhada direita. que isso, para a imprensa, no geral, para o mainstream, para as gravadoras da Beautiful People, é um crime imenso. Você não se alinhar ao Lule. Você não se alinhar à Beautiful People. E o de Gão não é bolsonarista porra nenhuma. Ele só disse o seguinte, entre Lula e Bolsonaro, eu vou em Bolsonaro. Eu consigo entender no cara que vota em Bolsonaro, só para o Lula não ganhar. Eu consigo entender o cara que vota em Lula, só para o Bolsonaro não ganhar. Eu só não consigo entender que é que se orgulha de votar num desses dois canalhas. Orgulho de votar num canalha desses, aí é complicado. Aí você tem que fazer um exame de consciência. Mas está aqui, continua. O cantor e guitarrista, isso de Gão, disse que votaria no presidente Jair Bolsonaro. Oh, que crime do Partido Liberal. E já arrumou brigas na internet com João Golo, Titica Santacus, o vocalista do Detonautas. Vamos se arranjar a briga com esses dois hipócritas. Hipócritas. Não é muito difícil, né? Canisso chegou a rebater um comentário no Twitter que dizia que os raimundos eram um monte de fascistas, safados, cantando coisa ultrapassada, como se fosse ok. Na ocasião de junho do ano passado, o baixista afirmou, eu e o resto não somos fascistas, só cometeu os vocalistas. Você ainda está... Aqui é uma posição, inclusive, acovardada em cima, dizendo que os vocalistas são fascistas. De Gão e o Rodolfo são fascistas. Sabe? O que é muito triste, né? Apesar das divergências, a banda seguia tocando junto e tinha shows agendados até o próximo mês de setembro. Então, é triste, cara, que o cara tenha falecido com 57 anos de idade. Ele foi extremamente importante para a música brasileira no geral, né? E para o heavy metal nacional, que hoje simplesmente está morto e sepultado, a não ser com as pessoas que tentam ainda produzir conteúdo na internet e músicos que não são reconhecidas de forma nenhuma, né? E o Rodolfo Abrantes, hoje ele saiu uma carreira de muito sucesso. Ele fez essa música aqui, Um Presente para o Futuro, o clipe oficial. Está com 7,7 milhões de visualizações. Esse que ele fez, O Dia, que será para sempre, né? Está com 26 milhões de visualizações. E tem uma entrevista que ele fez com o Iago Martins, que é o seguinte, o estrelismo gospel com o Rodolfo Abrantes, você vai achar vários depoimentos dele, né? Aí, como nós não somos onipresentes, onipotentes e oniscientes, nós não podemos sondar o coração das pessoas para saber se elas irão cair no futuro ou não. Mas os testemunhos do Rodolfo Abrantes são bastante interessantes, né? De como era a vida dele, das coisas que ele passava, de como ele se sentia enojado mesmo pelas atitudes que tinha. Essa entrevista que ele faz com o Iago Martins eu acho bastante importante, chamada Estrelismo Gospel. E depois vocês procurem também, se não conhecem, alguns depoimentos do Rodolfo Abrantes a respeito da conversão dele, que eu acho que são bastante interessantes. É isso. Eu lamento muito a perda, meus sentimentos à família, aos fãs da banda e tudo mais, mas tudo nessa terra há de passar e há de retornar ao pó. E tudo que chega ao pó já está destinado ao nada, O apóstolo Paulo dizia o seguinte, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E é verdade.